Vamos começar o nosso Líder Notícias de hoje falando de uma prisão de um motociclista que estava com drogas. Essa prisão e a apreensão das drogas foi feita depois de uma perseguição pelas ruas de paraíso e você confere agora na matéria. A ocorrência foi registrada na tarde desta quinta-feira. Segundo informações policiais, um motociclista de 29 anos que já possui passagens por tráfico teria fugido após notar a presença dos militares. Durante a operação policial, a equipe tático móvel em radiopatrulhamento deparou com um indivíduo em uma motocicleta em atitude suspeita. Sendo que este, ao avistar a viatura, imprimiu velocidade, onde foi dada a ordem de parada. O indivíduo, ao avistar a viatura, começou a dispensar invólucros em conteúdo plástico. Sendo que, ao conseguimos abordá-los, constatamos que os invólucros dispensados eram porções de substâncias semelhantes à cocaína. Logo após, nós efetuamos a prisão e efetuamos a apreensão da motocicleta e dos materiais ilícitos. Ao todo, foram apreendidas três porções e uma pedra de substância análoga à cocaína, somando 100 gramas da droga. Além de R$ 120,00 em dinheiro e dois comprimidos utilizados para refinar a substância. Mais uma ocorrência de tráfico registrado em Paraíso com prisão do autor. Parabéns aos policiais pela ação.